E aí Brau, voltamos Parei pra abastecer a bichana aqui Tava na reserva Agora mano, olha essa moto viado Cê é louco, esses cromosinho aqui mano Esse bagulho não tem pra ninguém não Espero que esteja gravando aí Isso, tá gravando Bora lá levar agora o documento do carro Pra fazer a legalização da suspensão E é isso Partiu Ave Maria Brau Voltei, cheguei Mano, quanta emoção viado Que moto linda mano Gente Só vocês vendo A moto ficou Sei qual Que barulheta hein Que barulheta mano Sei lá que vocês gostam do mal Vocês querem ver o mal né Cê é louco Viviu Partiu Caramba Mano, os cromos Mano, os detalhezinhos no cromo Ficou muito show Eu vou lavar essa moto E vou postar várias fotos Quem segue eu no Instagram Vi em primeira mão Meu Instagram É Donas46 Já apareceu aí na tela Fica na descrição do vídeo também Mano, sempre segue o Insta Que lá sai novidade em primeira mão Tá ligado Eu postei lá Antes de postar aqui Eu tô feliz mano Tô feliz velho Sorrisão a mil Eu deus da moto Eu tô igual com a saveira Rebaixada Eu fico olhando pra moto Assim nada Essa moto não é minha Não é possível Não, não é possível Que esse baguinho é meu mano Não, não é meu não Tá zoando É piada Alguém vai me contar É João Kleber É, mas o baguinho aqui é louco Aqui é cromo mesmo hein mano O tanque tá cromado Mas tá sujo pra caramba Mas é cromado Peças cromadas Aqui a moto é diferenciada Do baguinho Juro pra vocês Mano, eu nunca vi uma moto Tão bonita na minha vida Mano Acho que a Honda vai olhar Minha moto assim Pronta Vai falar Vai se basear Pra fazer Com a cabeça pra dentro Jagunço Já tava com a cabeça Acho que é uma XJ Não, é uma Mais Street Triple Bem nova Bem nova Dois manda olhando pra trás Parar de olhar pra trás Caralho Olhando pra trás não Assim não Que Tô meto marcha Puxa a placa aí rapaziada Se fosse ao vivo Eu já ia falar Puxa a placa aí Vai ser roubado Esse baguinho que eu tô Não fica moscando não Daqui a pouco Não vai passar eles no graal Aí eles vão ver Que nós também Nós é zica Nós é doido também Cara, tirou um celular Do bolso Que susto De modo Tô aí Fiquei em choque Esses cara agora Às vezes vocês pegam Uns cara assim E você não dá nada Esses cara é drão De jaquetona Pá Capacetinho Você olha assim Ah, dois de dois Jaguncinho Ah, dois Dois trabalhador É, fica Mas a moto Tá engereitadinha Tá ligado Os capamentos Original Olha lá Moto originalzinha Mano Mas você não Mano Bandido Quem vê cara Não vê coração, né O famoso Aquele velho ditado Vem de abastecer O bagulho tá cada vez Mais caro a gasolina Né, mano Cada vez mais caro Tamo aqui na Avenida Dos Bandeirantes Tá gravando? Tá Tá gravito E mano As peças que eu fiz Cromado O Cromo aqui da moto É articromo Tá, rapaziada Mano Faz em moto pequena Eu acredito que em moto pequena Fica mais bonito Do que em moto grande Um moto grande É difícil acertar, né mano Se você cromar muita coisa Acaba ficando meio baiano Tá ligado? Sem demagogia Com os baianos Mas é um modo de dizer Aqui do São Paulo Os paulistanos tem mania De chamar algum bagulho feio Baianagem Olha um aqui em Tonas aí atrás Corintiano Tinha que ser Ai caramba Mano Tô ansioso Pra ver os comentários Desse vídeo Então comenta aí embaixo Se você curtiu Esse escapamento Zão aqui Ignorante Olha os caras É drão Vai Os caras É drão Olha quem é Então nós ali Só pra assustar Os caras que estão Moscando aqui No corredor Puta Eu queria roubar Aquele cigarrinho Nossa Nossa Mas tava Moscando com cigarrinho Mano Mas se lembra Eu ter roubado Cigarrinho Mas aqui na Badeirantes Como tem muito trânsito O pessoal Fuma bastante Provavelmente A gente vai ver Provavelmente Provavelmente Quase certeza A gente vai encontrar Alguém Moscando com cigarrinho Queria bem Dar uma ribada Aqui bem massa Acho que não vai dar Pra ribar aqui não Tá moscando aqui não Que o bagulho Todo mundo ficou olhando No farol Certo Até vergonha Todo mundo fica alegre Todo mundo fica alegre Os rocãs Vem atrás de nós Quer ver? Quer ver os rocãs Vem atrás de nós? Certeza Eu vou quebrar Eu vou quebrar pra alguma Ruazinha dessa aqui Que eu não quero problema não Música Mano, os rocãs já veio na moto bolado Já subiu na moto Foda se esse escapamento aqui que aguenta muito Pra parar em algum lugarzinho aqui agora Jogar no Waze, né? Vamos ter que viver de Waze agora Ouviu um grito? Vamos vir tranquilo agora que o coração chega e tá disparado Em choque Nos tiras Tem ninguém vir na bota não Graças a Deus, né? Tá gravando? Tá Os rocãs estavam enquadrando alguém, mano Na hora que eles ouviram o barulho da moto, já subiram na moto Ai buraco Provavelmente tem que subir aqui Mas a gente tá perto já Era pra entrar alguma entradinha dessas aqui mesmo, tá ligado? Vou jogar no Waze aqui Nós já volta Fechou, rapaziada? É nóis Daqui a pouco nós volta Deixa o like aí já, né mano? Ajuda nós aí Deixa o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis Valeu Não, o rocãs não tá vindo não Fui Você é louco, viado Nós é doido mesmo Não, o rocãs não tá vindo não 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 Não, o rocãs não tá vindo não